Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal, o meu nome é Tuga Davis e nós estamos a jogar Steelcraft Vanilla, a nossa casinha do spawn. O que é que se passou desde a última vez? Nada, 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 pus o pio, pus o chão, pus o teto, ok? Mas já está boida básica, está boida simples, ok? Estou aqui a começar a dar algumas coisas, já fizemos aqui uns chestezinhos de arrumação, vai ficar uma espécie de uma dispensa, sei lá, alguma coisa desse, nós vamos tentar decorar isto mais ou menos, eu estou a pensar a fazer aqui o chão, oi, como estou a fazer aqui, aqui assim, não, este aqui, depois vai até aqui ao fundo, tal, 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 e nós vamos estar a trabalhar aqui nisto, vamos estar a fazer, vamos estar a fazer aqui a nossa casinha do spawn, ou pelo menos tentar trabalhar aqui uma bequinha, e agora já fiquei sem senão, claro, claro, vamos tentar esconder aqui um bocado de iluminação também, para ver o que acontece, mas vamos fazer aqui uns quadros, vamos fazer aqui uns quadros, quadros, sticks, eu trouxe muita porcaria, não sei se era preciso trazer tanta coisa, mas pronto, para que não nos falte nada, mais vale prevenir que a rama de ar, eu estou aqui a cozer um bocado de, como é que se chama aquilo, clay, fazer uns pots, temos aqui uns, fazer uns pots, e estes aqui já estão feitos, e ele ainda tem coisa, não vai dar para fazer todo, mas pronto, vamos por este aqui, ok, a gente já vai poder fazer ali uns pots, eu aqui estava a pensar, por uns quadros, fazer uma espécie de uma galeria, mas, está bom sim, não está igual aos outros, não, 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 não nenhum pro em decor de interiores, mas vou tentar dar aqui o máximo, porque vocês merecem, pessoal, não é? Quero aproveitar também, já agora, para agradecer os likes nos vídeos, os vossos comentários, o vosso feedback, tem sido boa e da fixe, tem sido boa e da boa, mas, e não eu a queixar, mas acho que nós conseguimos fazer um bocadinho melhor que isso, não é pessoal? Conseguimos fazer um bocadinho melhor que isso, acho eu? Estou convencido que os vídeos conseguem chegar aí aos 25 likes, talvez, um bocadinho mais, o que vocês me dizem? Estou numa de apoiar, numa de ajudar, se calhar ponhamos aqui uns quadros aqui também, deste lado, não? Mais pequeninos, mais pequeninos, já ponho aqui uns quadros mais pequeninos aqui deste lado, vamos pôr aqui um bocado de iluminação, quer ver que carpete é que vamos pôr aqui no meio? Temos que ver bem porque vai ter que ser uma carpete que a gente possa possa trabalhar e combinar bem, eu acho que o preto é capaz de combinar bem, por causa que é cinzento, ah, 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 temos cinzento, temos vermelho, preto e branco, sei, parece-me bem. E porquê que aqui está com coisa e coisa e tal e aqui está com coisa e coisa e tal? Porque está mal, está mal, ok. Tem que tirar, temos que tirar este aqui, zucca, zucca, e depois o carpete vai ficar aqui no meio e o outro vai ficar aqui ao lado, ok. Aqui por baixo da carpete vamos esconder aqui uns glowstones, nós já ficamos sem carpetes, esconder aqui uns glowstones, ok, para dar iluminação à coisa e não termos aqui tochas espalhadas por todo o lado, também não vale a pena, não dá jeito, não é? Aqui em cima, ah, vocês tinham me dado, tinham sido a mesma opinião que eu, fica melhor assim as glass panes, ok. E eu já mudei, já mudei aqui para cima também, glass panes, já, ah, eu aqui não sei bem o que é que vou fazer, não sei se a gente fecha isto, não sei se a gente fechava isto, fazia aqui uma parede, se fazíamos em outra arrumação qualquer. Aqui não vai dar para pôr muita coisa, sou capaz de pôr talvez um sofazito ou uma coisa de antes, só para estar aqui a ver aqui a vista. Temos aqui a varanda, yam, 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 aqui em cima, aqui em cima vai ser a parte de relax, haha, vou mudar isto para quartz, vou mudar isto aqui para quartz, fica melhor, fica melhor de quartz, vou fazer aqui umas, umas esteiras e um guarda-sol, ali, aqui, talvez, não sei, bem, ah, umas esteiras e um guarda-sol, um barzito, talvez, subindo-lindo, só para o pessoal beber, aqui, um barzito para o pessoal poder beber um copo, se é que fica bem aqui, porque, hum, hum, não sei, hum, hum, ah, hum. Ah, vocês também queriam que eu vizesse o jardim, então eu sou da opinião que, sim, podíamos fazer aqui o jardim, aqui deste lado, vamos ver se, vamos ver se dá, mas em princípio, pois faz-se aqui uma aberturazita, faz-se aqui um jardincito aqui pequeno, hum, hum, aqui na entrada não tenho aqui nada especial, só fiz isto, eu queria pôr aqui um bocado de luz, mas ainda não vi bem como é que, como é que iríamos resolver esse problema da luz, hum, mas, pronto, ela está aqui a entrada, e, e é isso pessoal, vou continuar aqui a trabalhar, pôr aqui mais umas coisitas, hum, tentar organizar-me aqui e ver o que é que a gente põe aqui, bem, bora lá, já temos aqui a nossa boards, e já começamos a pôr a nossa boards no sítio errado, hum, tal, hum, mais uma vez, aqui assim qualquer coisa, hum, black wool para fazer o ecrã, não vai ser um monitor assim topo, completamente enorme, mas vai ser qualquer coisa, não sei, nem sei o que é que vai ser daqui, mas, pronto, isto são ideias que eu tiro de outros servidores, e por aí adiante, não tenho, ainda estou muito longe de ter ideias para fazer estas coisas completamente sozinho, hum, mas, pronto, vou adaptando algumas coisas, vou fazendo outras por mim, e, é claro que as pessoas já têm que ir à procura de inspiração, aí pessoal muito mais criativo do que eu, nestas áreas, e, pronto, é basicamente isso, agora não tenho aqui item prêmios suficientes, para aquilo que eu quero fazer, mas, vamos por aqui uns, uns stairs, assim, e, hum, eu não trouxe signs, não trouxe nenhum signs, tenho que ir buscar uns signs, deixa-me colocar aqui umas coisinhas aqui assim, aparentemente isto se ficar assim fica bonito também fica bem, hum, e isto, que gajo a passar de morta, my god, ah, faltam dois signs, e, e, pois, falta fazer ali uma espécie de um excess long, talvez, um excess long, ah, signs, signs, vocês devem estar aqui à minha frente e eu não estou a vê-los, hum, ha, signs, cá estão eles, eu, cada vez que passo aqui, fico mais convencido que está fixe, está porreiro, não sei, pessoal, digam-me vocês o que é que, o que é que acha, vamos lá tentar por aqui, e, oi, ah, olha, desaparece, desaparece, ó, fantástico, o que eu tinha percebido, hum, coisa estranha, só um determinado angle é que aparece, Minecraft bugado, homem normal, talvez, olha a Cláudia, oi, aham, tá, feito, agora, aqui, é a sida do quarto, por isso, vamos pensar aqui numa, numa mesa de centro, mesa de centro, pois, vai ser, vai ser complicadito, assim, peraí, peraí, já tem assim, uma coisa, parece-me bem, parece-me bem, parece-me bem, parece-me bem, vamos aqui, ah, stairs, precisamos de stairs, vamos lá ver aqui, stairs, 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 vamos fazer umas, umas stairs, eu espero que vocês estejam minimamente a gostar de construção, tem vídeo, normalmente faço muitas vezes ao género de construo e depois faço, faço o update, mas não sei o que vocês preferem exatamente, se preferem, como eu estou a fazer hoje, se preferem, que seja mesmo tipo, progress update, uh, 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 mas vai ter que chegar mais para, vai ter que chegar mais para aqui, mais, sai, 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 vamos pôr aqui uma carpezinha aqui em cima depois, para não ter mais bonitinho, acho eu, hum, é só uma mesita de centro, e agora aqui um, um chaz, um chaz long, é assim que, como se alhe chama, vamos lá ver como é que a gente faz este chaz long aqui, hum, hum, vamos levar aqui uns slabs, está a ficar de noite, esperamos que não haja visitas especiais só para nós, vamos levar aqui uns slabs, e uma Dark Hulk Wood se calhar, porque o outro já está a coisa, Dark Hulk, só tenho aqui Spruce, a série que eu não trouxe Dark Hulk, Spruce, e Spruce, e Hulk, e tudo mais alguma coisa, menos a Dark Hulk, vamos experimentar com o Spruce, se não gostarmos, a gente, a gente muda, mas vamos lá, falta aqui o sofazinho, hum, falta aqui o sofazinho, e vai ter que ser, qualquer coisa assim, qualquer coisa assim, talvez, o problema é que, aqui já não conseguimos fazer o lado, e temos que passar por isso, se calhar, pode vir para este lado, tirar isto daqui, e vamos colocar aqui assim, e este aqui, ah, ah, bonitinho cara, bonitinho, falta fazer aqui qualquer coisa, se calhar, por aqui uma, uma iluminação, umas carpetes, iluminaçãozitas, vamos por aqui um rug, aqui alguns, logo podemos por aqui um, um glowstone, para dar aqui uma iluminaçãozita, aqui não podemos por nada, ali também não, hum, aqui não convém para o carpete, não sei, já sei a questão da iluminação, mas já está, já está qualquer coisa, mas este aqui, se calhar, para lhe dar um, para lhe dar um, um relevezito só, que pode ficar melhor se, se levar o coiso aqui de lado, colocar aqui mais um, vão também mais cênios, deixa-me tirar daqui um, que eu quero ver como é que ele vai ficar aqui, não está mal, não está mal, não está mal, não está mal, mais uma vez pessoal, fica à espera das vossas opiniões, oi, falta aqui outro, já vou buscar mais signs, a gente já põe mais uns signs, e diz aí, ok, e já temos aqui o nosso chazlong, eu se calhar vou por aqui uma carpetes, e está aqui em cima, e vamos lá ver então, carpete, 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 hum, alguém mandou um pouco, possivelmente, não devem saber ler, não devem perceber a parte do, hum, working, não o poke, mas, pronto, a gente perdoa hoje, a gente perdoa o pessoal, vamos tentar por aqui, Jesus, não há espaço para mais nada, hum, 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 e, cor de laranja, talvez, sai, está, 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 assim, 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 hum, não gostei muito da carpete, de laranja e verde, mas, já é qualquer coisa, hum, aqui, aqui, hum, não sei, vamos fazer aqui qualquer coisa, hum, próximo passo, quarto, ou cozinha, não sei, acho que cozinha, porque está-me a apetecer, fazer a cozinha, hum, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui desta cozinha, hum, balcão, obrigatoriamente, vamos precisar de fogão, não é, e onde nós temos aqui uma fornos, pomos uma ou pomos duas? Duas, não sei se isto vai dar para fazer assim, ah, isto é, é a grelha, como é que se eu tirar uma, vai ficar a outra, ok, está-se bem, ah, pressure plate, vamos tentar por aqui uma pressure plate aqui em cima, eu tenho aqui uma crafting table, estou quase que, preparado para tudo, desta vez, quase, 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 opa, já faz aqui um fogãozinho engraçado, hum, isto seria tipo, o exaustor, se eu tirar isto aqui em cima, nós não temos nada aqui, por isso, já, agora, ouvi-me a tocar ali na pressure plate, até me assustei, vamos pôr aqui assim, um bocado de clay, e vamos pôr aqui, um bocado de iluminação, hum, hum, e agora já podemos pôr aqui os nossos, celebres, não, mais para baixo, para dar um efeito mais engraçado, vamos pôr aqui, mas se puser agora, uma fence aqui em cima, já não vai ligar, hum, eu queria que ele ficasse à mostra, boa, boa, boa Mike, estás a trabalhar bem Mike, eu queria que, hum, bem, não dá, fica mesmo assim, não está mal, vamos tirar, o glowstone, vamos poupar aqui no glowstone, vamos poupar aqui no glowstone, vamos poupar aqui o clay novamente, poupar um, ok, já temos fogão, temos aqui bancada Zita, será que ela, pode virar para aqui não? Pode, pode, e até podemos colocar aqui, uns baús, não, não podemos, não podemos que fica mal, até cá, não podemos colocar ali uns baús, porque ficam mal, podemos é pôr assim, e ficamos, não, temos aqui mais, hum, pois podemos pôr aqui umas, hum, item frames, yep, umas item frames aqui, podemos é colocar, hum, que eu vim a pôr ali um trap de excesso, se calhar ficava melhor, sem sequer vai dar para abrir, mesmo só para, é mesmo só para efeito, vamos usar por assim, vocês não conseguem por isto aqui assim, para ficar, já, só se vê este lado depois, bom, vai de cá, vamos de cá, e, pomos o outro assim, e depois o outro, possivelmente vai ali também, de lado, duro, mas tem que ser um trap de excesso, por isso para já, vamos para ali só um bloco, e, hum, hum, sabe o que é que podemos fazer aqui, vamos fazer o frigorífico, daqui ainda, tenho para aqui, mais andor, tem, vamos já fazer aqui o frigorífico, nós não podemos fazer frigorífico nenhum aqui, porque, ele não deixa, hum, dá, dá, espera aí, sai, mas convencer snowblocks, ficar branco, não, não é que a gente tenha muitos snowblocks, só temos, só temos um, são os empobros, hum, ahá, ahá, sim, parece-me bem, parece-me bem, parece-me um frigorífico, engraçado, leva ali um snowblock, que nós montemos aqui, mas, vamos continuar aqui, o nosso bancado, mais um bocado, bem, vamos tentar aqui, um sink, pio, pio, parece-me bem, parece-me que não fica, não fica ao nível da, da bancada, e, à partida, não sai daqui, fica aí direitinho, um lever, um lever, hum, fica bonito, continuar aqui, sim, ah, depois é uma questão, de pôr aqui, mais uns baúsitos, umas coisitas aqui em cima, se calhar, ficava bem, umas, umas trapdoors, se tivermos madeira, se tivermos madeira, temos, não, temos, vamos fazer com esta, se resta, esta spruce, usar aqui só uma, board, vamos colocar aqui, umas crafting tables, não sei, o que é que vocês dizem pessoal, mais uma vez, o que é que vocês, dizem, é isso que é preciso saber, vou levar a trapdoors, tudo aqui à volta, vai levar ali um chest, vai levar aqui um coisito de snow, não vai levar nada aqui, e, que algo não está a voltar aqui, acho que ainda voltava aqui, uma máquina de, uma maquinazita de, lavar louis, ou coisa de já, não sei, é como é que, havíamos de, fazer isso, não sei, como é que havíamos de fazer isso, não sei, vou pensar no assunto, vou pensar no assunto, e, já venho aí, bem, não está nada de XPTO, mas está, pelo menos uma cozinha, fui buscar este dropper, para servir de máquina, qualquer coisa destes anos, que ideias, um dropper a servir de máquina, mas pronto, acho que é o que eu consigo fazer, está aqui este, fundo da escada, está tipo, armarizito, não vamos fazer nada aqui agora, vamos aqui para cima, por aqui são mais umas esteirazitas, mais umas não, por só umas esteiras, porque ainda não fizemos nenhuma, tentar assim, agora aqui quero pôr, uma espécie de, para sol, eu vou arranjar a maneira, de descobrir um azul qualquer, para, para pormos aí, já temos aqui as nossas escadinhas, mais é que a gente pode pôr aqui, podemos pôr aqui mais, duas esteirazitas, sai daqui tudo, eu depois vou ter que, iluminar isto tudo, e agora não tenho celebes, fantástico, ainda bem, é bom sinal, porque estes estão aqui mal, por isso, péu, péu, e depois logo se vê, se vamos pôr aqui, mais um guarda-sol, ou não, se calhar o problema deste, é que está demasiado, está demasiado afastado, não? se calhar era esse o problema, eu juro-vos, não vou, não vou desfazer isto em câmera, outra vez, e voltar a fazer, vou fazer isto ao cabo, porque, duas vezes é suficiente, três é, três acho que é o limite, acho que era, era tropassar um limite, eu aqui queria pôr aqui, uma espécie de um barzinho, uma coisa qualquer, mas não me está a vir, não me está a vir à cabeça, ideia nenhuma, oi, sai daqui, sai daqui, sai, pronto, aqui em baixo, aqui em baixo, aqui em baixo é o sítio, bom, eu quero comer e ponho-me a mandar flechas, e agora não consigo apanhar, não vai ter que fazer de spawn, aqui em baixo é onde a gente vai querer fazer, aquelas estantes, na era, temos aqui mais bars, temos aqui mais uns celebes, o que é que nos vai faltar, não, temos aqui esta hula aqui, ah, tenho aqui uns item frames, para depois pôr aqui assim, conseguimos pôr um limite, conseguimos, e depois, acho que se pusermos aqui, oi, aham, 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 não sei, pensava que ia ficar melhor, bá, whatever, está ótimo, há bocado era uma bota, agora são os meus amigos cantadores, que andam a passar aí na rua, se vocês estiverem a ouvir, too bad, acontece, nós vamos pôr ali um cadeirão, e vamos pôr ali mais o que é, vamos pôr aqui isto se calhar, bookshelves, bookshelves, ah, eu ia jurar que eu tinha a trazer bookshelves, e trouxe, não é muitas, mas trouxe algumas, mas tem que se arranjar mais, tem que se arranjar mais umas, hum, cozinha, bonitinha, e, exatamente, aqui, hum, como é que a gente vai fazer isto? Ah, o azul, ver se já faz diferença, agora vamos colocar aqui duas carpetesitas, passar um bocado, já passa, já passa melhor, pronto, nada de muito XPTO, falta aqui mais umas tantas itas, hum, descarar aqui um pote de zito aqui em cima, hum, já, basicamente isto, este é o nosso sítio de leitura, podemos sentar aqui a ler um Dostoyevski, enquanto alguém está na piscina lá em cima, está fino, está, está bom, está, estou a gostar, conclusão, vamos lá começar por baixo, por baixo, já fizemos aqui o hall da entrada, não está mau, está engraçadito, temos aqui a nossa, a nossa sala, esta carpeta está a mamatar todas, vai ter que sair daqui, aqui vai ser o futuro quarto, eu vou trabalhar num quarto off camera, não tenho sequer uma única ideia, como é que é que é de fazer o quarto, a única coisa que sai é que vai ter que levar uma cama, hum, fiz aqui um armáriozito, depois subimos, hum, ao subir temos aqui a nossa cozinha, Olá Sr. Creeper, temos vizinhos muito explosivos, vamos lhe dar conta deles, foste, demoraste demasiado tempo a reagir, e o que acontece, quando demoras demasiado tempo a reagir, you're dead, cozinha, e aqui no próximo andar, temos então, o nosso salãozito de chá, relax time, lê um livro, torna-te um bocadinho mais culto, e aqui temos a nossa, a nossa terraça, nosso terraça, falta-lhe aqui um guarda-sol, falta completar aquele guarda-sol, fazer inventar aqui um barzinho qualquer, mais uma vez vou ter que ver, porque não vem mesmo nada a imagem, não vem mesmo nada a cabeça, de um barzinho para fazer ali, mas está mais ou menos ok, está mais ou menos ok, não estou muito, não estou completamente descontente, com as minhas skills, de decoração de interiores, como vos disse no princípio, eu não sou nenhum especialista, em decor de interiores, mas pronto, faço o que consigo, é isso mesmo pessoal, se é a primeira vez que estão a ver, um vídeo meu, não se esqueçam de, subscrever aqui o canal, para Minecraft, muito mais ok, basta dar uma vista de dois, nos vídeos que eu tenho, para perceberem que, há muito mais para ver, para além disso, para aqueles vocês, que gostam de Minecraft, subscrevam também, porque temos Minecraft, neste canal, tirando isso, fica a guardar o vosso like, os vossos comentários, os vossos favoritos, essas coisas todas, o vosso feedback, é muito importante para o canal, e ajudem-me a crescer, isto foi Tuga Davis, com Steelcraft Vanilla, obrigado pela companhia, tirando isso, abraços e beijinhos, e até à próxima.